Essa música é muito, muito legal pra levar, ó Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo Ré maior Lá maior, sol maior, ré maior Quanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de encontrar Muda pra ré menor Vai pra sol menor Carta já não adianta Ré menor pra sol menor Quero ouvir a tua voz O telefona dizendo Que eu estou quase morrendo Se bemol e saudade de você Vá pra lá Eu te amo Eu te amo Eu te amo A distância não vai impedir Meu amor de encontrar Dei meu filho Hoje não pude Para mim não adianta Só o menor Só o menor e ele é menor Tanta coisa sem você E então me desespero O falco meu bem eu quero Sem demora em falar Eu te amo 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 É melhor saber que pra ficar comigo Tudo vai ter que mudar E saber o que é bom E saber o que é bom E o que é ruim É melhor pensar de pressa e escolher Antes do fim Você não sabe Valeu galera Tamo junto Eu te amo Eu te amo Eu te amo